Bora comigo conhecer mais um M-Token chegando na rede Binance Smart Chain chamado de Border Collie BSC. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só o bolso não. Então compartilhe, deixe teu like, comente, chega mais. Antes de começar aqui falando sobre o projeto, quero agradecer todo o apoio que todos vocês aqui ajudam no canal e em especial a galera da minha comunidade que assina aí por R$7,99 o plano de assinatura aqui do canal do YouTube, beleza? Muito obrigado. Então vamos nessa, vamos falar sobre a Border Collie BSC. Bom, conheci o projeto através da Pinsale. Eu sempre estou de olho no top 10 aí, né? Nesse momento está aí em sétimo lugar, BD, CL e BSC, né? Que é o Tolkien. Tem safo, né? Tem uma taxa pequena. É realmente um time que já trouxe outros projetos que foram sucesso, que tiveram aí mais de 100x de valorização. Estão fazendo um plano bem interessante para poder chegar no mercado asiático, além, obviamente, dos mercados tradicionais. E o site é muito bom, cara. Realmente, olha, eu vou falar para vocês, pouquíssimos projetos que eu já trouxe aqui no meu canal tem um site tão bonito, tá? O site é muito bonito, eles têm um DAPP próprio, né? Já utilizam o próprio chat GPT, uma IA própria no site, muito interessante, tá? Já tem os seus NFTs, imagens bem legais. Então, bom, tem um potencial de poder valorizar. É óbvio, isso é óbvio. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Não dá para saber o que vai rolar. Então, tenha gestão de risco, coloque um capital que você possa desvalorizar ou até perder sem sentir falta, beleza? Porque isso é obrigatório. Gestão de risco sempre. Bom, então vamos nessa. O contrato já está aqui, já é ótimo, né? Dá para você já colocar diretamente na sua MetaMask. E não preciso nem dizer nada, né? O projeto é baseado no Border Collie, que é um cachorro aí muito famoso no mundo, tá? Mais de 250 influenciadores, mais de 90 aí de tendências, canais de YouTube. Então, já tem bastante gente trabalhando nesse sentido. Tem aqui o White Paper, tá, pessoal? Então, caso você queira saber mais a respeito das características, né? Eles já estão aí com as promoções de lançamento com CMC e CoinGecko nas primeiras horas da pré-venda, tá? Além disso, também será tendência em cinco mercados, como a KX, como a IMAX e Bybit, tá? Foco aí na comunidade. Obviamente, ele é um meme token. Como qualquer meme token, o foco principal desse tipo de projeto é viralização e comunidade, organização descentralizada autônoma, fazer com que toda a comunidade participe do processo. A gente tem visto muitos meme tokens evoluindo absurdamente nesse último mês e óbvio que ele quer entrar, né, juntamente nesse foguete aí de valorização, tá? Marketing realmente bem massivo, né? Estão utilizando aí bastante, então vai estar liberando aí na Avdex, DexTools, DexView, PooCoin, Pancake, todas as Dex da rede Binance Smart Chain assim que for liberado. Nesse momento está na Pinsale com mais de 43 BNBs investidos, né? Ainda tem dois dias e 21 horas. Eu acredito que bata 100 BNBs tranquilamente esse projeto, tá? E aí está falando sobre o DAPP, sobre a carteira própria, assistente ABDCL, né? Os animais de estimação que são os NFTs e tal. Então eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês. Lembrando que eles têm aqui também o Twitter, com mais de 8 mil seguidores, bem movimentado, postam bastante coisa, né? Bastante conteúdo para você saber, bastante imagem de IA. Acredito que eles utilizam aí muita IA para produzir tudo o que vocês estão vendo aqui. Hoje em dia é fácil, né, mano? Hoje em dia é muito tranquilo você produzir uma imagem de qualidade. As IAs evoluíram demais nesse sentido, né? E também dois grupos do Telegram, tá? O Border Collie BSC, com mais de 5.600 membros, 1.500 pessoas online. E também o Border Collie BSC, que são dois grupos diferenciados aí para você poder tirar suas dúvidas. Esse grupo aqui com todos os links para você poder pegar. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição, os links e também o contrato para vocês. Beleza? Aqui você pode utilizar diretamente o Border Collie AI, que é um chat GPT integrado com o projeto, tá? Pode estar colocando, utilizando aqui. Acredito que deve ser o chat GPT 3.5, né? Você pode estar usando aqui. Border Collie BSC. Então, aqui ele está falando sobre o Tolkien em si, que é inspirado aí realmente em um cachorro, que é bem famoso aí, né, no mundo, né? Principalmente para treinadores, quem gosta de cachorro, hein? E participe da pré-venda. Então, clicando aqui ele já te leva diretamente para a PINC. Utilize o meu link, que está na descrição, além, obviamente, do próprio Tolkien, né? Eles terão também a carteira BDCL, que é equipada aí com swap próprio. Bem legal, tá, cara? Porque eu acho que todo projeto que se preze, tá? Ele tem que ter realmente um mecanismo próprio, uma carteira própria de recebimento de swap, de moedas, né, da Rede Binance Smart Chain. Então, legal. Bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Acho que ele já abre diretamente. Ah, é que ele está abrindo a PINC. Mas, pelo que eu vi, já dá para a gente dar uma olhadinha depois aí na parte do BAPP aqui, ó. Assistente de IA, mercado de NFT e cadeira de troca, ó. Então, clicando aqui, ó, ele já mostra para a gente, ó. Olha lá. Tem alguns minutos aí para estar abrindo. Então, ele já possui uma DEX própria para você fazer as trocas. Repare que você tem alguns tokens, né? Inclusive, até mesmo tokens como o Arbitrum, né? WBNB e tal. Legal, bacana, tá? Além disso, tem também o assistente de IA e também a parte dos NFTs de Marketplace. Isso daqui é interessante eu mostrar, que é o BDSL Pets, né? Então, eles têm um mercado próprio de NFTs. A gente precisa ficar ligado qual é o benefício desses NFTs. Porque, se não, é só uma imagem bonita, tá? A gente precisa ver o que realmente representa esses NFTs para o mercado. Mas, legal, eles têm uma rede própria de vendas de NFTs, 0.1 BNB, todos eles criados por IA. Mas, tá, beleza, e aí, né? Qual o benefício de ter esses NFTs? Será que eu vou receber renda passiva por eles? Eu consigo fazer um staking diferenciado? Tudo isso são perguntas que eu acredito que o próprio White Paper possa nos trazer resposta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente acredita, se eu acredito que consegue ver, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, o mercado aberto e implementação de coleção NFT, chamada de BDSL Pets, juntamente com o mercado proprietário para compra, venda e negociação de itens colecionáveis. Então, na verdade, pessoal, é só um meio de poder vender NFTs, tá? Olha lá, então, para itens colecionáveis. Será que, no caso, será um mercado geral? Isso fica, né? Fica a minha dúvida aqui, tá? Na minha opinião, na minha visão, não vale a pena, no momento, você investir em NFT que, pelo menos, não tenha nenhum tipo de benefício para você, tá? Então, essa é a minha dica, né? Minha opinião em relação a isso, beleza? Então, aqui tem todas as informações, tá? Obviamente que você tem a parte de comunidade e tal, toda a parte aí de... De CoinGecko, Market Massive e tal, animais de estimação, como mencionei já. Carteira BDSL, carteira, transações e trocas, DAPP. Aqui a tokenomia, o tokenomics do projeto. São 20 milhões, não é tanto, né? É um token, normalmente a gente vê bilhões, trilhões, até quadrilhões. Taxa de 5 para 5, 5 vendas, 5 compras. Pequena também, uma taxa pequena. Rede Binance Smart Chain, o símbolo aí, BDCL e BSC. Copia do contrato. Aqui a tokenomia bem simples, 27% de liquidez, 7.3 para SEX e 27.7 para o pré-seio, né? Toda a parte do roadmap. É importante demais ver se o projeto vai seguir o roadmap correto, tá, pessoal? E é isso. Adoraria ter o seu feedback, pessoal. Comenta, coloca aí o que você achou a respeito disso. Lembrando que eles têm KYC, tem SAF, tem tudo, né, pessoal? Beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu, valeu. Tchau, povo rico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho